Fala galera, tudo certo com vocês? Vídeo de hoje, gente, resolvi mostrar pra vocês algumas coisas que eu conheci através da dieta ou que incluíram na minha dieta e que eu estou amando algumas opções saudáveis, super gostosas pra você que tá querendo ter uma vida mais saudável emagrecer uns quilinhos também pegar essas dicas pra vocês lembrando que muita gente tem pedido receita da minha dieta o que eu tenho comido exatamente na dieta gente, a minha dieta, ela é feita para mim então, eu não posso sair por aqui falando façam isso, façam aquilo porque eu tô tendo todo um acompanhamento médico e a dieta é feita pra mim porém esses snacks que eu vou mostrar aqui pra vocês essas coisas que tem me ajudado na dieta na verdade não tem só snack, tem temperinho também são coisas que você pode usar na sua casa e que com certeza vão te ajudar a levar uma vida mais saudável a fazer escolhas mais pensando na sua saúde então, se você quiser descobrir quais são os meus 5 favoritos do momento vem comigo gente, vou começar nas pastinhas que, gente, sério quando incluí isso aqui, mudou minha vida nas duas primeiras semanas eu não podia nada era tudo a seco as torradinhas, tudo a seco mas depois começou a incluir de leve assim, sabe? não posso exagerar não posso comer loucamente, à vontade mas já faz uma diferença e a primeira delas que eu amo e com isso eu vim descobrir opções saudáveis que vendem em mercados é o homus o homus, pra quem não conhece é uma pastinha de grão de bico árabe turca, sei lá, daquelas áreas de lá eu como muito em restaurante árabe por isso que eu classifico o homus como árabe é uma coisa fácil de se fazer em casa também eu não sei se eu já fiz receita aqui mas se eu não fiz eu faço em algum momento pra vocês mas como eu tô aqui no Marcelo e pra facilitar a vida eu acabei comprando de mercado mesmo esse aqui é da marca Ecobras e é com gergelim, tá? e ele tem por uma colher de sopa 50 calorias então é uma coisa de baixa caloria super gostosa é a base de grão de bico eu amo ai, só o cheirinho já ai, sério eu amo isso aqui e esse aqui é livre de transgênicos fonte de proteína é super bacana, super rico então vale muito a pena você testar e ter em casa pra aquela hora da fome não precisa comer isso aqui necessariamente com pão, com torrada você pode pegar cenourinha cortar cenourinha assim tipo um palitinho e molhar no homus que é uma delícia pepino, pimentão, enfim vai da sua preferência é uma delícia sério se você nunca provou homus prove porque além de super saudável é uma delícia continuando nas pastinhas gente tem essa coleção aqui que na verdade é apenas uma parte de tudo que está disponível no mercado dessa marca que se chama Bem Me Quer deixa eu aproximar aqui pra vocês verem Bem Me Quer então essa daqui como vocês estão vendo é de manjericão e o que é essa pastinha? é creme de leite? é queijo? não gente isso aqui é uma pastinha de soja super natural de baixíssima caloria é zero lactose zero colesterol e zero gordura trans ou seja é tipo super bacana isso aqui tem por uma colher de sopa 28 calorias e aí tem vários sabores tem de berinjela tem de tomate seco tem de chocolate que eu ainda não posso mas eu quero muito provar porque eu fiquei curioso será que é tipo uma nutella de soja? fiquei curioso esse aqui é o de manjericão ó como vocês podem ver já foi bem consumido não é? ai gente cheirinho é tão gostoso então é uma opção pra você sempre ter na sua geladeira da marca Life & Co você vai encontrar isso aqui em mercados que tenham coisas mais especializadas sabe? tipo um samachê o mambo talvez o pão de açúcar no Extra não achei no Carrefour também não achei então acho que tem que ser um mercado um pouquinho mais especializado no assunto sabe? que tenham mais opções de coisas então tem essa opção aqui de manjericão que eu amo essa aqui é de alho poró que é uma delícia também eu amo alho poró gente isso aqui substitui um patê tranquilamente se você tirar daqui do potinho botar num vidrinho pra receber os amigos ninguém vai descobrir o que é sério porque é uma delícia e super saudável esse aqui tem 27 calorias o de alho poró e aí eu comprei agora o de alho cada semana eu compro um sabor diferente pra provar eles custam em média 8,50, 9 reais esse aqui também tem 28 calorias ai gente que delicinha já imagino fazer um pão de alho quando eu puder comer pão com isso aqui então você pega um pão integral deve ficar uma delícia ótima opção também saudável né gente aí temos alguns snacks que eu como assim as vezes me dá uma fominha ou saindo da academia pra não ficar de estômago vazio se eu for fazer alguma coisa depois e pro cinema pro cinema meu companheirinho tem sido esses snacks aqui ó da Good Soy tem um outro que parece uma raçãozinha também que é uma delícia mas eu não tô achando ele pra comprar só achei uma vez mas tem essas bolinhas aqui ó de soja que parece muito um fandangos da vida gente parece muito salgadinho sério eles são super saborosos e esse snack é feito com soja não transgênica 100% produzida nos campos próprios deles e ai um pacotinho desse tem 100 calorias é um snack esse aqui é o de churrasco tem 100 calorias esse aqui é o de calabresa com pimenta que tem 98 calorias e ai tem pouquíssimo de gordura saturada é super bacaninha pra ter e ai ao invés de se atracar no balde de pipoca no doce você come um negocinho desse aqui toma uma aguinha uma água saborizada e tamara então estou amando isso aqui também outro snack que também faz muita diferença na dieta são essas bolachinhas aqui ó chama Magic Toast eu já conhecia eu já amo essas bolachinhas há muito tempo elas são da Marilã e vem em pacotinhos já separadinhos o que é ótimo porque pra carregar na bolsa cabe em qualquer lugar ó e são super saudáveis esses aqui tem 92 calorias cada pacotinho e esse aqui tem 91 são todas integrais esse aqui é de multissereais esse aqui é torrado integral ai tem mais um outro pacotinho que eu não lembro a cor que é de alguma outra coisa mas dá uma olhada porque tem desse aqui sem ser integral também tá gente então procurem o integral porque é delicioso e quebra um super galho você pode passar uma pastinha dessa de baixa caloria que fica uma delícia e ai pra finalizar gente é o seguinte eu não posso usar azeite nas coisas por exemplo o frango eu não posso botar nenhum tipo de gordura pra grelhar o meu frango e ai eu tenho temperado muito as coisas pra elas ficarem com bastante sabor e eu não senti falta do azeite ou da manteiga enfim e ai tem vários temperos que tem me ajudado mas esses aqui da pitada natural sério tipo tem feito toda a diferença eu coloco isso aqui na salada eu coloco no preparo dos legumes eu coloco no meu frango na minha carne enfim fica uma delícia eles tem várias opções eu tô aqui com o mexicano e com o italiano o mexicano vem com orégano páprica doce pimenta calabresa tomilho alho cebola chili pimenta do reino cominho coentro limão aipo gengibre mostada e tomate então tipo assim é uma coisa super completa sabe que não tem caloria não tem nada então é um temperinho super bacana e esse aqui o italiano vem com alecrim alho salsa tomate manjericão manjerona orégano pimenta do reino tomilho cebola louro páprica picante pimenta calabresa segurelha que eu não sei nem o que é coentro cominho mostarda e páprica doce gente sério ai é tão gostoso isso deu até vontade de comer isso aqui eu coloquei no macarrão de abobrinha gente esse italiano vocês não tem noção do tanto que ficou gostoso eles vendem online eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser eu acho que ah good soy você encontra online também pra vender em alguns mercados talvez alguma das outras coisas mas o que tem e-commerce mesmo que vende são os temperinhos tá então eu deixo aqui pra vocês e gente é isso esses são os produtinhos os 5 favoritos do momento que eu estou amando incluir na minha dieta e ter no meu dia a dia que tem me ajudado muito como vocês viram são opções super saudáveis melhor do que ficar assim tupindo de leite creme de leite queijo bolacha super calórica então são opções super legais pra você ter naquela hora que bate aquela fominha ou aquela ansiedade pra comer alguma coisa você ter um snack desse por isso eu resolvi vir aqui e dividir com vocês as minhas dicas eu espero que vocês tenham gostado me contem aqui embaixo se vocês tem algum outro snack saudável que vocês curtam bastante e que não saia do seu lado da sua bolsa enfim me contem aqui embaixo me deem dicas também porque é muito legal receber as dicas de vocês um super beijo e a gente se encontra no próximo vídeo fechado? tchau 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 tchau